Fala, aliado! Galera, hoje sai a expansão de dúvida no Warframe e vai rolar o Twitch Drop. E as minhas lives estão habilitadas pra você receber as recompensas. Então vamos lá, vamos entender como é que faz isso aqui, ok? Ó, primeira coisa, o que que vai rolar no Twitch Drop? No Twitch Drop, desta vez, vai rolar isso aqui, ó. Um glifo, um quadro e uma estatueta. Beleza? Pra você ganhar esses Drops, você precisa assistir 3 horas de live, qualquer live de Warframe. Mas, você precisa estar com a sua conta da Twitch vinculada à conta do Warframe. Como é que faz isso? Eu vou te mostrar agora. Entra no site do Warframe, faz o login e aqui no seu perfil, você vai perceber que você pode vincular a sua conta da Amazon e a sua conta da Twitch. Você vai clicar aqui no botão de vincular e vai fazer o login. Ó, o meu já fez o login automático porque eu já tava com a conta vinculada, ok? Quando der certo, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Conta vinculada com sucesso. Dessa forma, você garante que você vai receber os Drops. Se a sua conta não estiver vinculada, você não vai receber. Ok, galera? Então, olha aí. Só pra ter certeza de que tá vinculada, eu vou vir aqui no meu perfil de novo. Já tá aqui, ó. Twitch vinculada. Você pode vir aqui no gerenciamento de conta. Aí você vai cair naquela página de novo. Ó. Desvincular a conta, ou seja, tá tudo certinho. Eu tô pronto pra receber os Drops da Twitch. Hoje, mais ou menos, ali a partir do meio-dia, uma hora da tarde, eu já vou estar ao vivo streamando. E a cada uma hora que você passar na live, você ganha um desses Drops. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.